No corredor da Tupi, uma ocasião, ele me encontrou, eu tava no início da minha carreira, aquele sofrimento, aquele sufoco todo e tal. E ele disse, você que é Lisete Cardoso? Ele disse, sou eu. Sabe que vai participar do meu programa, Encontro com Ari? Eu disse, sei. Sabe a letra do Rancho Fundo? Eu disse, sei. Eu não sabia, sabe, Silvio? Sabia nada, eu tava completamente perturbada naquela hora. Eu disse, então, por verdade, leva a letra pra casa, estuda e logo mais vamos nos encontrar lá em cima na televisão. Eu não tive dúvida, eu me preparei toda, fui pra casa, abri a minha cabeça, botei a letra lá dentro, decorei tudo direitinho e tal, voltei, me segurei bem no piano, disse, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí cantei o Rancho Fundo de ponta a ponta, quando terminei de cantar, que a luzinha da televisão apagou, eu apaguei junto. Tive uma crise de fígado, fui parar no santo.